Gente, ó, pra vocês verem, isso aqui é o Junkie, hein? Ó, tava por R$700,00, então o move é R$700,00 e tá saindo por R$489,00, tá? Só pra vocês verem que eu tô falando sério. Olha isso aqui! É tamanho da minha cabeça! Vamos abrir agora, vamos abrir! Oi, oi, gente! Eu sou a Pietra Amaral e bem-vindos pra mais um vídeo no canal! Hoje eu vim aqui gastar o meu dinheiro, que eu nem tenho, mas eu vim gastar ele. Nervous! Como vocês já viram, eu não vou ficar fazendo suspense. Eu simplesmente vou comprar um dos ovos mais caros do mercado. Sim, gente, custa R$700,00 um ovo de Páscoa. Chocolate! Agora, se tem ouro nesse chocolate, a gente vai descobrir neste vídeo. Entendeu? Porque eu não sei o porquê o valor desse ovo ser tão alto. Mas é isso, vocês vão acompanhar aqui a tour comigo. Eu já tô maquiada, vou maquiagem bem mais ou menos. Vou mostrar pra vocês que eu tô pensando em vestir, porque pra quem não sabe, eu não moro em São Paulo, capital, não vou pra São Paulo. É sempre um evento, não dá pra ir desarrumada. É isso, já deixa muito like no vídeo, se inscreve no canal, fica até o final do vídeo pra vocês verem, porque eu vou provar o ovo com vocês. E eu vou dizer pra vocês se é bom mesmo, do jeito que, né? Se vale o preço, assim, só Deus na causa, né? Pelo amor de Deus. Não sei quem é que compra um ovo de R$70,00 pra dar de presente, enfim. Mas é isso aí, vambora. Gente, ó, coloquei essa roupa aqui, essa calça e essa blusinha. E é isso. A caminho de gastar todo o meu dinheiro, eu tô nervosa, tô com a sensação que eu tô indo gastar um dinheiro que eu nem tenho, que na verdade eu não tenho mesmo, mas enfim, né? Vambora, que a gente é produtora de conteúdo, então tem que entregar o conteúdo bom pra vocês. Inclusive, eu vou soltar um vídeo detalhadinho, eu vou postar aqui no canal também, mas detalhadinho lá no meu TikTok. Então, se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, vai lá me seguir, Instagram, TikTok, em todos os lugares, e se inscreve no canal. Gente, cheguei aqui, porque assim, a loja que tem, só tem em um lugar chique, entendeu? Iorky. Que pouquinho, é útil? É, uma aguentizinha, assim, entendeu? Eu tenho vergonha de gravar em shopping de rico, porque eu tenho de costume. Enfim, olha isso, gente, que linda. Olha, gente, que lindo. Tem vários, olha essa galinha de ouro aqui. Ó, R$200,00 esse aqui, mas a gente vai no mais caro, que é este. Ó, o que eu tô fazendo da minha vida, senhor? Deixa eu me ver aqui no espelho. Ai, olha que lindo esse aqui. Pra quem tem curiosidade, tá? De saber como que é uma loja que vende ouro. Nervosa, senhor. Será que meu cartão vai passar? Que nervoso, isso é over. Gente, eu vou ver maior que a minha cabeça. Que bom, né? Pelo menos eu vou poder comer ouro por algum tempo, né? Eu espero que valorizem o meu conteúdo, viu? Deixa o like por causa disso. Gente, olha que lindo. Olha o tamanho desse ovo. Gente, ó, pra vocês verem, esse aqui é de um quilo. Ó, tava por R$700,00. Então o ovo é R$700,00. Tá saindo por R$489,00. Tá? Só pra vocês verem que eu tô falando sério. Voltem! Gente, olha o tamanho. Eu não sei nem se tá cabendo na câmera. Assim, na minha opinião, tinha que vir numa caixa de vidro, assim. Uma coisa mais, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Abrir, eu vou colocar aqui pra vocês poderem enxergar. Gente, essa embalagem é linda, hein? Eu vim até segurando ele embaixo, que eu falei, meu, quebrar esse ovo. Eu não tenho dinheiro pra pagar outro. So beautiful. Ai, gente, é lindo. Vai. Mas, né, vamos fazer uma análise aqui completa. O que que é isso? Papel crepom, que custou R$5,00. Eu queria que viesse. Uma caixa de vidro de acrílico, sei lá. Mas não é essa a nossa realidade. Vamos abrir, comer esse ovo, pra ver se ele realmente vale R$700,00. Vamos lá, gente. Abrir essa beldade aqui. Nossa, eu tô ansiosa. Eu tenho certeza que eu nunca comi um chocolate tão caro assim em toda a minha vida. Olha só. Ele é dourado por dentro. Eu dei uma estragada aqui na embalagem, mas não tinha muito o que fazer. Gente, que lindo. Porque pelo valor eu queria conservar, né? Deixar assim para sempre. Vamos tirar o ovo daqui de dentro. Ai, meu Deus, que nervoso. Olha isso aqui. É como é na minha cabeça. Parece um ovo de dinossauro isso aqui, galera. Oh, my God. Dá um close aqui, ó. Na minha cabeça e no ovo. Meu Deus. Vamos abrir agora. Vamos abrir. My God. Gente, olha isso aqui. Vem um monte de coisa. Também, né? Tinha que vim. Mas assim, ó. Vem um coelhinho. Ó, gente. Vieram dois coelhinhos. Vem, inclusive, uma plaquinha de ouro aqui, gente. Será que significa alguma coisa? Olha, outro coelhinho. E vários ovinhos. Olha só, gente. O ovo vem recheado de coisas. A outra eu deixei ali, porque senão vai ficar muito poluído aqui, entendeu? Vamos abrir essa daqui. Ai, meu Deus. Que delícia. Bom, ó. Vou começar provando este ovinho aqui. Que eu não sei, para falar a real, se é do sabor crocante, igual o do ovo. Porque esse ovo é um ovo crocante. Ou se é um outro sabor. Vamos experimentar aqui, né? Vamos combinar que não vai ser nenhum sacrifício fazer isso. Ai, meu Deus. Que delícia. Nossa, aqui bem de perto. Vou ver. Ó. É bem pequenininho, né? Bem modesto. Como diz a minha irmã, bem nude. Bom. Bem bom. Nossa. É uma delícia. Mas é crocante. Igual essa daqui. Não sei. Porque assim, eu achei que podia vir uns outros. Está aparecendo essa sujeira aqui? Podia vir uma coisa de cereja, outra de sei lá o que. Não sei. Mas vamos lá, né? Vamos provar o ovo. Gente. Estou nervosa. Trabalho. Saca crocante. Gente, olha. Ele é todo crocante. Olha só. Dá pra ver as texturas dele aqui? Nossa, ele está até derretendo na minha mão. Meu Deus. Vamos provar, né? Vamos provar porque está pedindo. Ai, meu Deus. Olha, está derretendo na minha mão. Meu Deus. Que cheque. Chocolate. Hum. Não sei. Hum. Está até mole. Bom. Eu vou explicar pra vocês o seguinte. É um dos melhores chocolates que eu já comi. Tá. Ele perde pra um ou outro. Que é meu xodózinho. Eu gosto bastante. Mas é muito gostoso. Não sei se vale 700 reais. Eu vou chamar uma participante especial aqui pra dizer se vale ou não. Ô, Grê. Tó, participante. Participante especial. Vai. Você que vai dizer se vale. Você. Meu Deus. É só desligar o volume. Sem problema. Olha como ele é. Hum. Calma. Hum. So good. Nota de zero a 10. 9,5. Você não tem que dar 9,5, né? Por que você não dá 10? Porque a nota é perfeita. Hum. E você já comeu algum chocolate melhor do que esse? Não. Vale 700 reais? Bom, gente. Pra vocês me ajudarem a pagar esse ovo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Porque senão eu vou ficar endividada. Mas é isso, ó. Um beijo. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri